É simples. Vem aqui, por favor. Eu só preciso de uma gentileza sua, que você caprice pra limpar o salão. Acabei de arrumar esse corpo. E ele vai sair pro velório já já. E vai chegar outro corpo. Entendeu? Então o salão tem que estar limpo. Posso te pedir um favor? Sim. Eu tô sem almoço, tô morrendo de fome. Preciso ir no banco urgente. Eu pedi comida pra entregar. Aí você paga. Tá pronto. É 25 reais. Tá. Aí você deixa aqui minha comida aqui. Tá bom? Obrigado, tá? Volto já 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 já. Aí, irmão. Primesa? Ah, com medo. Vem trazer aí a pizza aí que pediram aí. Tá sim. Deixa eu ver se tá certo aí. Tá certo? 25, né? É. 25 certinho. Vixe Maria, meu. Que bagulho aí? Tá morto mesmo, mano? Tá. Até ela terminou de arrumar. Ela pediu pra dar uma ajeitada aqui que vai chegar outro. Chegar outro, mano? Você é doida? Prefiro entregar pizza. Falou, irmão. De verdade? Tá morto mesmo, né? Tá morto mesmo? Nossa, você é doida. Valeu, valeu. Obrigado, hein? 25, mano. Vixe Maria, mano. Ouvir tá morto mesmo, mano? Tá. Tá morto, né? Firmeza. Firmeza aí. Obrigado. Boa sorte aí. Obrigado. Obrigado. Mar... É o seguinte, entra aqui, por favor. Eu vou explicar pra vocês. Eu preciso que o salão fique bem limpo. Porque já, já vão vir buscar esse corpo. Só que o salão não pode estar desse jeito. Só que eu preciso do favor de vocês. Eu preciso do banco urgente. No urgente, urgente. Eu não almocei. Vocês podem receber meu almoço. Paga pro moço. É 25 reais. Tá? Posso achar com você o dinheiro? Já, já eu volto do banco. Olha, por favor, limpa bem limpinho, tá? Muito obrigada, tá, meninas? Eu volto rapidinho. Vai lá, pode limpar. Oi, moça. Foi aqui que pediram a pizza, né? Sim. Vai vir entregar a pizza aí. Tá bom. Tá bom? De 25 reais aí. Vixe, maria. Tá morto isso aí mesmo? Sim. Vocês têm coragem de trabalhar num lugar desse aí, moça? Você é doido, hein? Sim. Necessidade faz ocasião, né, mano? Pois é. É isso aí. Boa sorte pra vocês aí. Obrigado. Valeu. Você é doido, mano. Eu tenho fome! 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 Obrigado.